Fala aí pessoal, tranquilo? Estamos aí hoje com mais uma análise de um jogo que a gente comprojetou Hoje a gente vai falar do Bloodstained Um jogo aí que me surpreendeu bastante Sem enrolação, então partiu para a análise Para o estilo do jogo, a qualidade gráfica é boa, legal, gostei Tipo assim, daria uma nota aí para essa qualidade gráfica Porque essa qualidade gráfica também ajudou na otimização do jogo Então essa qualidade gráfica eu acho que deu um up no jogo também Deixou o jogo mais fluido assim Eu não reparei muito o negócio de cenário dessas coisas Não cheguei a reparar, ainda não se está mais focado na gameplay Mas eu acredito que eu dou aí uns de 5 ou 4 No início do jogo, eu achei a jogabilidade um pouco A fluidez da jogabilidade um pouco lenta Isso porque o jogo, com o tempo, você vai ganhar atributos Para aumentar a sua velocidade, suas ações, sua mobilidade Daria aí também uns de 5, daria uns 4.5 Para a jogabilidade muito boa Já é um pouco complicado falar da história Porque o jogo é bem raso a história É uma história em relação a igreja A religião Deu as merda lá em relação a experiência A experiência, a alquimia Enfim, né É bem raso e é bem curtinha também a história Assim, você fica mais fazendo outras coisas no jogo Não é muito meu foco também, né Assim, pegar, ficar, eu prefiro mais Pegar mais história Um jogo mais focado com história Do que, prefiro bem equilibrado Então, a história aí é razoável Aí tem umas cenas Que são meio bizarras Assim, questão das cenas Três Três para a história Poderia ser melhor, talvez Alguma coisa assim É bem simplesona Sistema de combate A gente pode dizer que É bem desenvolvido Algumas coisas que incomodam É que você encosta no bicho e leva dano Isso aí é uma coisa que Eu não curto muito Vou falar mais até um pouco mais pra frente Mas o sistema de combate É aquele que você tem variedade em relação O hinge das armas, né Então, você tem lá Desde armas curtas É... No caso aí É usar perna, né Então, desde a sapatilha lá de Kung Fu Até as armas mais longas Que lança Por aí vai Então, o sistema de combate É... É... É mais... Não vou falar que é tático não É mais ação mesmo É mais porradaria Você usa bem a habilidade Foda-se Você não precisa Ter medo De você Às vezes errar Ou alguma coisa do tipo Então Isso é normal, né Estou falando normal Então é mais porradaria Joga as habilidades Tem pausa pra você usar pot Sai na porrada Tá perdendo vida É pausa, né Então é mais tranquilo Um que tem bastante habilidade Acho que são quase todos São todos São quase todas Habilidades Que tem no universo do jogo Dos boys Que joga Dos bichos Dos monstros Então É... E dentro delas, né Você vai Na alquimia Você vai aumentando Seu level É rank Grau Level O grau Geralmente é Eficiência E a potência O rank Já é a questão Da... Tipo Vai aumentar Vai dar mais Por exemplo Você tem uma flecha Uma habilidade Que joga uma flecha Você joga uma flecha E aquela habilidade Que você vai jogar Aumenta o rank dela Vai jogar mais duas Mais uma flecha Então Você vai aumentando o rank E você vai aumentando A... O efeito Da habilidade Tem muita variação Uma habilidade ofensiva Defensiva Habilidade mágica Habilidade No caso No caso Das habilidades Tem tudo É... Tudo em relação A magia Se você aumentar A inteligência Você vai aumentar Elas, né Poder delas, né E... Tem habilidade De suporte Que é cura Tem habilidades Aí de... 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 Como é que fala Utilidades De mobilidade Tem muita variedade De habilidade Eu gosto disso Acho isso Muito bom Então Sistema de habilidade Muito bom Do 5 Para o sistema de habilidade Muito perfeito Tá Bugs Não vi nenhum Bug no jogo Que... Não tem bugs O jogo não tem bugs É bem suave Tranquilo Então Sem bugs Não tem muito o que falar Otimização do jogo O jogo é bem Otimizado Cara É assim Eu tenho um gráfico Mais simples O jogo É liso Ele joga 60 fps Tranquilo Pode rodar Nos seus... Um pc Mediano Mais leve Tranquilaço Então um jogo Que você pode jogar Em qualquer Praticamente qualquer pc Cara Bem otimizado Bem otimizado Mesmo Muito bom Do 5 Também Para otimização Do jogo Né Cara Acho que talvez O único stress Talvez é para farmar as coisas Porque demora Se você não tiver aí Mas eu já gosto Entendeu Se você não tiver paciência Para jogar o jogo Para farmar as coisas Você vai ficar um pouco frustrado Então Para mim não tem Mas para quem não tem paciência De ficar fazendo as coisas E matar Matar Vai Aquele bicho Mais de 20, 30, 40 vezes 50 Ou às vezes 100 Você não Vai estressar um pouco Né O jogo é muito divertido Me segurou bastante Tá Eu estava jogando outro jogo Me empreendeu bastante Então Uma diversão Do jogo É muito boa Por causa do sistema Já que eu gosto Né Que são As habilidades Exploração Combate Você está na porrada Então Tem muita coisa Que eu gosto Nesse sistema Desses jogos Né Então A diversão Também Pô Foi alta Tipo Tô 5 Para diversão No jogo Muito bom Dificuldade A dificuldade No jogo É como Aquele negócio No começo Assim É um pouco Entre aspas Difícil Depois vai desenvolvendo Se você sabe Farmar Se você tem Uma habilidade Vai lá E upa ela Farma Até o máximo Que você conseguir Entendeu É como eu te falei Aí o brisco Você pega a habilidade Você pega alguns itens Para você aumentar Entendeu Aí E Você com isso Você pode Farmar outras coisas Você pode farmar Um rank E o grau De boa Dificuldade Ok Tá Dificuldade Então Vai Vai escalando Mas se eu souber Usar As ferramentas Do jogo Que é Farmar Aquilo que você Use Pega no jogo As coisas Que você Usa O que você mais usa As habilidades Achou Isso aqui A habilidade Foda Só se tiver Alguma situação Que é A habilidade Por exemplo A habilidade Não é Muito Ela pega Mais no chão Aí No alto Ela não Pega Então Você Você fica Pô Vou trocar De habilidade Só por Algumas Batalhas Mas Então Muduz Ali Tá bom Não precisa Mais Talvez Botando Na Mais Difícil Fica Mais Desafiador É um Ponto Tem que Tomar Mais Cuidado Tá Então Mas Normal Tranquilo Sem Stress A dificuldade Cada fase Tem Uma Música E O Som É Ok Não vou Falar Que é Oh Caralho Mas Doei uns Quatro Para a música E eu Acho Tranquilo Também Não cheguei Muito Ficar Vibrado Aquele Sei Que a música Não me empreendeu Muito Não Mas Joguei Sabe Você joga O jogo E Não tem Aquela Parada De Pô Essa música É chata De novo Me repetiram Não tem Isso Mas Também Essa música É fodona Não tem É mediano Então Daria Uns Quatro Para O Som Tranquilo O Que eu Mais Gostei No Jogo A Variedade De Habilidades Habilidades Estando Ativa Passiva Utilidades Suporte Enfim Muitas Habilidades Que Você Vai Adquirir Matando Bicho E Habilidades Que Matando Monstro Vai Explorando Vai Conseguindo A Exploração Maneira Cara Então É um ponto Muito Forte Que Eu Gosto Muito Que É Variedade Né Suas Habilidades Né No Seu Gameplay Em si Com Que Você Vai Usar No Jogo Você Tá Fazendo Muita Coisa É Muito Bom Mesmo Essa Questão Desenvolvimento Do Personagem Evolução No Que Ele Usa Que Ele Faz É Muito Bom É Demais Muito Bom Realmente Muito Bom Eu Até Falei Que Eu Menos Gostei Do Jogo Cara É A Questão De Você Encostar Nos Bichos Tomar Dano Isso É Uma Coisa Que Sei Lá Né As Vez É Física Do Jogo Também É O Padrão Do Jogo Né É O Estilo Do Jogo Mas Não É Uma Coisa Que Vai Te Matar Mas Estressa Pouco As Vez Que Você Toma Rente E O Personage Cai Para Trás E Empurrando Isso Flusta Um Pouco É E É Isso Tipo Por Exemplo Algumas Coisas Que Algumas Passivas Talvez Deveriam Entrar Mais No Começo Para Farmar Facilitar Sua Forma Aquilo Que Lá No Final Porque Eu Sou Um Até Pega O Máximo Então Seria O Certo É Você Pegar Uma Build E Seguir Ela Até O Final Depois Farmar Outras Coisas Eu Seria Sei Lá Acho Que No Final Do Jogo Se Deixar Para Farmar Meio Que Desanima Para Mim Ao Meu Ver Mas Vale A Pena Comprar O Jogo Vale Vale Muito A Pena Comprar O Jogo Tá Aquela Velha Frase Vale Cada Centavo Que Você Pagar O Jogo Não É Caro É Muito Bom Você Vai Ter Em Média 50 Hora 40 Hora De Jogo Exploração Diversão Isso É Jogando De Boa Então Vale Muito A Pena Se Você Gosta Desse Estilo Vale Muito A Pena Aí Para Você Comprar O Jogo Vale A Pena Sim É Um Jogo Leve Muito Divertido Então Vale A Pena Comprar O Jogo Sim Terminei O Jogo E Dá Vontade Ainda De Jogar Um Pouco Mais Com Personagem No Caso Com Amirian Explorar Um Poco Mais Fazer Alguma Coisa Talvez Mançar Algum Conteiro Extra Jogo Um Outro Mapo Talvez Seria Uma Coisa Interessante E A Logo Prazo Acho Que Sim O Jogo É Bota Coisa Tem Vários Tipos De Build De Fogo Aí Teve Variação De Tipo Adaga Espada Machado Lança Tens Habilidade Não Fiquei Muito Usando Habilidade Mas Tens Habilidade Muito Boa Tipo Da Adaga Espada Então Tem Coisa Muito Boa No Jogo E Te Anima Jogar Mais Entendeu O Jogo Me Surpreendeu Comecei Achei Bem Lento Jogando Jogo Mas Como Falei Meio Que Foi De Propósito Essa Questão Da Lentidão Jogo Travar No Começo E Você Vai Aumentando Depois O Status Entendeu É Uma Coisa Que Incomoda Para Não Dar Uma Nota Máxima Para O Jogo Talvez Que Que Possa Me Incomodar Como Encostar Lá E Tem Mais Cena Do Jogo Do Jogo Porra Cena Meio Feia Tem As Cenas Meio Feia Muito Deixem O Feedback De Vocês Que Vocês Acham E Valeu Obrigado Quem Acompanha O Canal Que Da Like E Da Views Perde Seu Pouco De Seu Tempo Para Assistir Meus Vídeos Muito Obrigado Até Próxima Valeu